Só existe duas certezas no mundo, a morte que o Messi sempre vai fazer gol de falta, olha isso daí mano Deveria ser um crime deixar o Messi bater falta, porque é certeza de gol mano O cara joga muito fácil velho, olha isso mano, ele só dá um tapa, pá o goleiro, mano não dá, olha aí Olha lá, ah mano, é o Messi, não tem o que fazer, o goleiro simplesmente pensou isso mano Olha isso mano, o cara é muito gênio rapaziada, na moral, cite um batedor de falta melhor que ele Olha, eu tô achando que ele tá se transformando no melhor batedor de pênalti da história viu E tem muito, muito, imagina lá nos Estados Unidos, que ele joga soccer, tá ligado? Nossa, mas é fácil ainda, ele vai fazer muito gol mano, muito gol de falta Olha mano, cê é louco Aí, vocês também concordam? Deveria ser um crime deixar o Messi bater falta mano É um absurdo, mas aí, comenta aí, cite um batedor de falta melhor que o Messi